Diante da crise política, da grande corrupção e da violência, moradores de toda a região estão pessimistas. No entanto, o clima natalino oferece a reflexão e as lições de Jesus que podem transformar vidas. Na escuridão de tempos difíceis, quando a corrupção e a violência disseminam pessimismo, a luz daquele que nasceu para servir e amar costuma ser vista com ainda mais clareza. Quando homens invigilantes se atiram para o abismo de si mesmos, ou quando as falhas morais corrompem o ser, projetando-o a um futuro de dor curativa, o Filho de Deus nos oferece o arrependimento e a mão amiga do recomeço. No Natal, nós somos gratos a Deus porque Ele veio ao nosso encontro, veio ser o Deus conosco no Menino de Belém. Vem no Menino de Belém para dizer que Deus não assusta, Deus acolhe e quer ser acolhido. Menino Jesus, nós temos a revelação plena do mistério de Deus, que é amor, que vem ao nosso encontro, que nos conclama para o amor, nos conclama para a fraternidade. 2016 foi um ano transformador. Em todo o Brasil, a sujeira que antes estava escondida debaixo do tapete, apareceu. O reflexo é o pessimismo da sociedade. No entanto, o Natal significa o nascimento do Mestre que nos ensinou a verdade, o caminho e a vida, e que nos oferece a porta estreita capaz de nos transportar para um futuro de paz. Jesus, o Natal, veio ser nosso irmão, nosso irmão maior, sem deixar de ser nosso Senhor. Veio ser nosso irmão para nos conclamar também a fraternidade tão necessária dos nossos tempos. Este momento merece reflexão. Afinal de contas, tanto faz o que temos. O importante mesmo é quem somos. Pois basta lembrar o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar para entender bem a mensagem de Natal. Atualmente, muita gente já entende a mensagem do Mestre. São pessoas que sabem que o maior presente entregue no Natal deve ser o amor ao próximo. A atenção não é igual a celular e tablet para o seu filho. Então, se eu não posso dar um tablet para o meu filho, de repente eu posso dar um piquenique na praça. Será que eu não ganho mais sentando com ele e montando um quebra-cabeça que eu inventei, que eu recortei de uma revista e eu mostrei para ele como colar no papelão e depois recortar? É exatamente assim que pensam os apóstolos anônimos da atualidade, espalhados por todos os lugares. Em Ribeirão Preto, eles são muitos. São seres abnegados, amorosos e dedicados que vivem a mensagem do Natal todos os dias e que buscam servir a humanidade para crescerem aos olhos de Deus. Você dá o pouco que você tem para quem nem mesmo você conhece. Mas esse nem mesmo que você conhece, na verdade, é seu irmão. Então, esse despertar é muito importante. E a gente que faz, a gente que se lança nesse trabalho, recebe muito mais do que aquele que está ali supostamente precisando. Eu costumo falar que eu descobri o paraíso na Terra. Porque é um lugar de muito amor, muita solidariedade. A gente faz muitas amizades, faz 16 anos que eu estou aqui. E eu não consigo imaginar minha vida fora daqui. Em São Carlos, o clima de Natal redesenha a própria arte. Se em muitos lugares Jesus é sentido e vivido, no município a história do mestre é recontada. No presépio da Associação Arautos do Evangelho, as pessoas podem acompanhar o nascimento do menino, parte dos milagres com a ressurreição de Lázaro, a Santa Ceia ao lado dos discípulos e o martírio seguido da ressurreição. Até as pessoas de coração de pedra se derretem nesse período, porque ficam encantados com a imagem de um menino, que ao mesmo tempo é Deus. Deus que se fez criança, para que nós pudéssemos entendê-lo inteiramente. O Natal, eu diria, é uma solenidade cheia de possibilidades, porque causa essa esperança, essa esperança que o Filho de Deus veio trazer na nossa história, essa esperança de que Deus está conosco, essa esperança de que Deus caminha conosco. Em Franca, ruas e praças estão iluminadas. O Natal será bonito? Já dentro da catedral, um presépio de gesso foi montado para sensibilizar até o mais frio dos homens. A beleza é tanta que seduz os olhos. O nosso mestre, mentor de ideal cristão, parece abrir os braços para tamanha sensibilidade. O Natal é Deus que vem até nós com a sua ternura para nos abraçar, com o seu amor, com o seu perdão, principalmente o nosso perdão. Acho que é um dos melhores presentes que nós podemos oferecer nessa ocasião. Já em Batatais, o destaque fica por conta de um presépio de 16 metros quadrados, montado na garagem de uma casa. São detalhes e movimentos que transportam a fé católica, que conduzem a fé cristã. É um prazer, né? O mês mais alegre do ano é o mês de dezembro, né? Em Araraquara, para muitos, o nascimento do mestre significou a chance de renascimento moral da humanidade. Quem pensa assim entende que nem só de pão vive o homem. Por isso, diante do desemprego temporário, dona Ana Leão sabe que o amor e a união com os filhos devem estar em primeiro lugar, muito acima das dificuldades passageiras. poder estar junto com a minha família, uma família unida, uma família, sabe, prosperar. É o que eu quero. Cuidar dos meus filhos, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, cuidar da saúde, do lar, né? E ter paz e amor dentro da minha casa. Na cidade, existem vários grupos missionários que socorrem os aflitos a fim de se lançarem ao pai. Felipe é um desses soldados de Deus que já derrubaram as próprias falhas morais e que hoje caminham contra a corrente em direção a quem sofre para fazer o que o mestre faria. Ele é um bem-aventurado. O presente, na verdade, quem ganhou foi eu. Porque ver o sorriso, a alegria, não só das crianças, como dos pais, da família, é gratificante. Jesus é o nosso salvador. Então, durante o tempo do Natal, nós celebramos um tempo longo, né? Chamado o tempo do Natal, toda essa alegria que a igreja vive do nascimento de Jesus. Imagine as cidades sem a filantropia. A saúde e a educação representariam o caos. Dessa forma, fica fácil entender a importância da caridade, que oferece creches, escolas, hospitais e muito auxílio. Agora, imagine se todas as pessoas se amassem e se respeitassem. Nós viveríamos o reino de Deus aqui na Terra. Arregaçarmos as mangas, trabalharmos em prol dos nossos irmãos, que não têm muitas vezes o que nós temos, e a gente começar a dividir. O bem que praticamos é apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Se Jesus desceu a Terra para nos mostrar o caminho, cabe a nós a aventura de trilhar pela estrada da salvação. E nessa via, não precisamos ser os primeiros, mas sim aqueles que conduzem o rebanho com amor e perdão, buscando aproveitar cada oportunidade para servir e amar. Afinal, o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que fazemos, pois nos torna pessoas piores. Além disso, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora a fazer um novo fim, com Cristo e por Cristo. Davi Florin, para o Jornal da Clube.